Música Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de Geologia Global. Este é Tiago Moraes, graduando em Engenharia Geológica pela UFOP. E estas são Clarice Grossi, Gabriela Veloso e Rayane Bicalho, graduandas em Geologia pela UFMG. Assim como eu, Deniro Felipe, que também sou escritor, mineiro. E se você, como nós, também mora na capital dos bares e sempre pega uma praia durante as férias, ficará surpreso em saber que o litoral brasileiro já esteve no interior de um supercontinente. Um surfista no Rio de Janeiro pode aproveitar as ondas da melhor maneira possível para praticar seu esporte. Mas será que ele sabe exatamente qual país está do outro lado do oceano? Ou que, a cada ano, América do Sul e África ficam mais distantes, cerca de 2 centímetros? Os dados obtidos pelos estudos geológicos permitem, neste caso, saber a posição e formatação hipotética dos continentes no passado, através da paleogeografia. Um método bastante utilizado neste processo é o paleomagnetismo. Trata-se da ciência que estuda o campo magnético das rochas para avaliar as mudanças do campo magnético terrestre, em épocas remotas, e estudar a movimentação dos continentes no tempo geológico. Funciona como uma assinatura magnética, já que o campo magnético da Terra sofre inversões de tempos em tempos. Em algumas situações, podem surgir inconsistências entre os dados paleomagnéticos e os modelos paleogeográficos propostos pelos pesquisadores, como a Pangeia A. Este foi o caso da reconstrução do supercontinente Pangeia, entre o final da Era Paleozoica e o início da Era Mesozoica, há cerca de 252 milhões de anos. Foi vista uma incompatibilidade entre os dados paleomagnéticos obtidos dos continentes Laurásia e Gondwana, que surgiram a partir da fragmentação do Pangeia, e um modelo paleogeográfico. Este problema indicava que, para que houvesse uma relação lógica, deveria ser feita uma reestruturação do supercontinente, o que não tinha nenhum suporte geológico, ou a adoção de um campo magnético não uniforme, o que, implicitamente, questionava todas as conclusões de trabalhos anteriores à época em questão. Três soluções teóricas foram propostas para chegar a uma resolução. Uma reconstrução paleogeográfica alternativa, Pangeia B, a modificação do período de ocorrência da hipótese original, ou seja, a diminuição do tempo de permanência dos continentes em determinada posição, e correção do viés sistêmico nos dados, tirando qualquer inclinação aplicada a eles. Como resultado, foi demonstrado que várias tendências sutis agiram em conjunto, corrompendo os dados paleomagnéticos, de forma a conduzir as posições paleogeográficas aparentes de Laurásia e Gondwana em direção ao Equador. Para chegar a uma resolução aceitável, foi necessário apenas o uso de dados atualizados da mais alta qualidade. Simples, não é? Mas em qual parte deste processo entra a formação do litoral brasileiro? Não é surpresa que a abertura do Oceano Atlântico Sul, com início a cerca de 140 milhões de anos, seja um dos problemas mais extensamente pesquisados na tectônica global. Afinal, as semelhanças entre os litorais da África e da América do Sul inspiraram os fundamentos básicos da teoria das placas tectônicas. Como as formas dos continentes delimitadores são claramente reconhecíveis, também é claro que há um consenso geral sobre o Oceano Atlântico Sul ser o resultado, em primeira ordem, da divergência de duas grandes placas. Esta ideia é baseada num princípio científico e filosófico conhecido como navalha de Ockham, que propõe que, entre hipóteses formuladas sobre as mesmas evidências, é mais racional acreditar na mais simples. Ou seja, diante de várias explicações para um problema, a mais simples tende a ser a mais correta. Por simples, entende-se aquela que tiver o menor número possível de variáveis, permitindo que o fato a ser explicado seja feito de forma lógica. O pesquisador Graham Eagles demonstrou que os padrões no fundo do oceano de traços de zona de fratura, que são estruturas tectônicas e lineares extensas, e anomalias magnéticas, que indicam a maior ou menor intensidade do campo magnético numa região, poderiam ser expressos pela divergência de apenas duas placas. Se as margens tivessem adquirido suas formas atuais pela rotação de placas independentes, que as sustentaram durante o processo de ruptura, isso não seria possível. Além disso, os polos de rotação determinados para os locais de pré-quebra das placas ficam mais ao norte do que em todos os estudos anteriores. Isso permite reconstruir os caminhos de deriva polar aparente, ou seja, a movimentação aparente da localização geográfica dos polos, de rochas do Cretáceo Superior na América do Sul e na África. O modelo quantitativo de abertura do Oceano Atlântico Sul é baseado em dados de espalhamento do fundo do mar e inclui estágios de movimento em um conjunto completo de resultados em regiões analisadas, com confiança de 95%, o que indica um grau de comprovação considerável. Os resultados do modelo reiteram que uma história de abertura de duas placas com deformação intracontinental substancial é a maneira mais econômica de descrever os dados do fundo do mar do Atlântico Sul. E sabendo que estar menos errado é melhor do que estar mais correto, seguimos coletando e analisando dados para que nossas interpretações nos mostrem como o presente é a chave para o passado. Nenhum vestígio do começo, nenhuma perspectiva do fim. O vídeo de hoje foi baseado nos artigos Se você gostou, não deixe de acompanhar os outros vídeos dessa série de trabalhos que visa a divulgação do conhecimento na área de geossciências. Obrigado e até mais!